Brother, olha o que que eu arrumei cara, para nós poder documentar o nosso motor 353 invertido ali ó. Tá ligado que esse motor aqui ficou sensacional, funcionando direitinho, só que a moto é uma sucata. Ela não tem mais documento né? Arrumei uma documentada certinha, transferida para o nosso nome e tudo, para nós montar um kit, fazer essa moto linda cara, linda, linda. Fazer pintura, cromado, zincado, tacar aquele motor lá ó, aqui. Cara, ainda bem que tu conseguiu arrumar essa motoca, porque essa aqui, pois é cara, o cara já estava até desanimado, um projetão monstruoso desse, com uma moto que o cara não podia rodar na rua. Só podia andar só no pátio aí fora. É, e que graça tem, só para dar uma voltinha para lá ó, mas agora não, agora a brincadeira começou a ficar diferente. Agora nós vamos poder dar aquele rolezão na rua, ela, a nossa titã dois tempos também, para dar uma voltinha com as duas ali, vai ficar cabulosa a coisa hein. A dois motor também né? Mas a dois motor não é documentada né? A dois motor não é documentada? O cara vai no meio, ela tem uma placa ali ó. Não, tem uma placa. Vai no meio. Não, eu já trouxe essa moto o cara já por causa disso, porque aqui nós começamos como uma brincadeira, mas a brincadeira ficou mais séria, o motor ficou legal, funcionou bacana e tal. E eu acho que cara, vale muito a pena assim ó, a galera, o Brasil todo se encarnou nesse motor invertido aí. A galera manda muitas mensagens de apoio, pô que motor da hora, que motor louco. Ah, óbvio cara, olha, quem que já viu assim ó, carburadorzão aqui ó, jogado do lado na frente de uma CG ó. Essa é a única né, é uma Honda invertida. Só que assim, eu acho que a gente vai ter que botar um freio, um disco ali na frente né, porque o motor aqui é meio bruto não. Ah, o freio aqui é o de menos cara, o portanto tem que ter lá ó, ó. Uma plaquinha, top. Galera, agora aqui tá só no esqueleto, olha a diferença desse motor cara, olha que pequena parte de cima. E esse aqui é o mesmo motor daquele ali tá, é o mesmo. Só que, bombado. Cara, que massa demais. O Muriel já tá tirando a parte do escapamento. Como o nosso motor é motor invertido, então a carburação tá aqui pela parte da frente galera. E o escapamento dela é essa parada bem louca aí, que nós fizemos com sucata né, ele tá saindo pra trás e tá dando a volta. Nós até fizemos ele em três pedaços, então é um escape que o cara tem que desmontar ele pra tirar ele daqui. Tiramos a parte do escapamento então, olha pelo outro ângulo o motor, ó animal demais cara. Essa é a parte do chassi, que quando nós começamos a brincar aqui com esse chassi, como era uma sucata. Nós começamos a brincar. E na real a gente foi com muita fome ao pote né cara. Ah, nós pensamos assim né. Temos que cortar já, corta o que precisar e dá um pouco mais ainda. É, nós tínhamos cortado aqui, nós cortamos muito, porém, eu creio que nós conseguimos fazer um serviço bacana naquele chassi, tirando o mínimo do mínimo possível. Aquela é uma moto que vai ficar caprichada agora. Isso, depois do motor tá encaixado no lugar, parafusadinho, aí sim o cara já conseguia ter a ideia mais clara do quanto que não precisava ter cortado. É, meu, aqui nós se avançamos cara. Alivia, mexe o motor aí. Deu, solto ó. Solto? Solto, puxa o motorzinho magrelo, que agora ela nunca mais vai ser a mesma cara. Agora ela vai ganhar um motor decente na vida dela. Motor bombado. Ó, acho que vai ter que pegar de dois ali, que uma criança sozinha não consegue com esse motor. Ai, trocar rapaz. Aí, ó, a hora que a gente... Tira o parafuso e arranca o motor, ó, isso que é o bombado. A hora que a gente duvida, o cara cria até o dobro de força, né? A frente dele tá pegando ali um pouquinho. A frente já tá aqui no lugar. A frente tá. É, ele já não sobe mais, que ele já bota ali. Ó, bem na real, olha aí rapaziada, falta um bom pouco para ele girar, para ele encaixar. E eu acho que a primeira coisa que ele pega é esse biquinho aqui, ó, para o motor poder girar, converter um pouquinho assim, né? Então a primeira coisa seria tirar o quê? Tirar um pedacinho desta chapa aqui. Tirava só a chapinha aqui, né? Só essa, né? Sim. Bora. Então, fechou. Daí a gente não vai desestruturar tanto. Aí, saiu uma quantidade mínima de material. Vamos ver como é que vai ficar. Se já é suficiente, eu creio realmente que vai precisar mais algum pouco, cara. Não somos tão sortudos assim para já ter dado boa. Passou? Ah, moleque. Agora sim ele já não cai mais. Pô, olha aí. Ah, é simples. Vamos deixar sem essa tampa de válvula. Tira fora. Pô, mas se tu for analisar, o corte aqui, ó, foi preciso, cara. Meu, tiramos uma coisinha de nada, ó. Olha aí, tá todo livre. Todo, todo livre o motor. Só tá realmente beliscando aqui, ó. É. É a tampa de válvula que tá encostando. Eu acho que a gente corta essa tampa aqui, ó. Aqui, basta fazer um pequeno detalhezinho também no chassi, né? Fazer um pequeno recortezinho no canto. O que a gente pode fazer? Fragilizar ali, empurrar o chassi um pouquinho para dentro, ressoldar de novo, fica como se fosse só um detalhe do chassi. Só um detalhe. Como se fosse esse buraco aqui, ó. Só que não um gigante assim. Faço o disco de corte um pouco mais aqui assim, ó. E fechar um pouquinho, né? E aí empurra para dentro ali. E aí? Aí, rapazes, não é que o Muriel entende mesmo como é que se dobra a roupa? Na vida passada, ele era latueiro. E ficou realmente bem da hora. Olha isso. Ficou muito fácil aqui para nós preencher com solda, porque não ficou fresta gigante nenhuma. E eu creio que ficou bacana para mexer na tampinha de válvula, né? Ficou, tipo, original. Tem espaço para o cara colocar a chave, soltar ela e possivelmente fazer regulagem de válvula, né? Sem a gente ter que tirar o motor, né? Com certeza, velho. E daí, pô, já que as outras três tampas dá para abrir certinho, as outras três válvulas, vale a pena deixar outra adequada também. Daí ficou um serviço bacana. E, além do mais, eu jurava que nós íamos ter que tirar mais material desse chassi. Não tiramos quase nada, cara. Ficou... Nós já estávamos até pensando em cortar as orelhas aqui de cima do motor, aqui, ó. Mas não precisou. Deu até um acabamento, né? Um style para fazer um preenchimento no chassi. Ficou top, hein? Rapaziada, se liga nessa aranha metálica que nós estamos fazendo. Vocês já vão entender, cara. Que pecinha da hora para o projeto que está ficando. Olha só. Quase terminando a pecinha. Essa peça nós estamos fazendo ela, cara. Para fazer a passagem de óleo do nosso motor. Agora ela pode estar uma peça meio feinha ainda. Agora vocês imaginem isso aqui reformadinha. Cromada. Vai chamar atenção, né, velho? Não vai? A cromada vai ficar massa, né, cara? Imagina que ela ali, ó, dando aquele destaque na frente do motor, né? Motorzão todo de uma cor, acho mais escura, né? Claro, não sei ainda, mas vamos ver, né? Eu acho que escuro, cara. Pô, aquela coisa escura assim, os parafusinhos cromados, cara. Essa pecinha aqui cromada para dar aquele destaque. Essa peça não é por nada não, cara. Mas está ficando caprichadinha, hein? Todo com os engates para mangueirinha. Essa não vai vazar. Essa vai ficar louca. Parece uma garra assim... Muito top, muito linda essa peça ficou na frente do motor. Olha que animal. Que parada diferenciada que ficou. Com certeza, ficou muito melhor do que aquele princípio que nós tínhamos feito, né? Que na verdade, aquilo realmente a gente já sabia que era provisório. É que era só para nós poder testar ali e ver como é que estava funcionando o motor. Claro que assim, ó. Tem possibilidade de fazer tudo com caninhos de metal? Tem também. Porém, se vocês imaginarem como é que é uma Twister, uma moto que tem já os caninhos. Ela já tem frezado na própria tampa, cada lugarzinho onde vai lá um caninho daquele. Vocês lembram que vai um olhau colocado ali, do qual faz uma vedação perfeita e um parafuso. E o caninho nasce ali, depois ele vai contornando o motor. O nosso, como foi feito um esquema para não gastar muito, para conseguir fazer na oficina... Mais adaptado, digamos assim. Isso, era tudo espigão. Tudo espigão pronto para chegar e encaixar uma mangueira. Entendeu? Sim, sim. E daí não dá para pegar cada espigão e soldar um cano e soldar no outro caninho e tal. Ele tem que conseguir desmontar, senão como é que ele vai abrir uma tampa do motor? Como é que nós vamos fazer as coisas? Não dá? Então, temos que ser realistas, rapaziada. Eu curti essa peça, eu acho que se arrumar uma solução no decorrer agora do projeto, uma solução melhor, por que não? Vamos fazer, não temos preguiça. Mas, aqui ficou muito legal já, cara. Olha, cara, realmente, eu acho que assim ficou muito melhor a questão da posição de mangueira. O direcionamento chega bacaninha em cada um, né? Isso, é. Não tem nada forçado, tipo assim, aqui apenas uma conexão de mangueirinha aqui também. Cada uma sai, ó, posicionada no seu lugar. Antigamente, a mangueira que era reta, né, ela tinha que fazer uma curva para engatar um no outro ali. Agora já não, agora é só os tocos certinhos. E depois aqui, ó, isso aqui com um talentinho, uma cromagem. Se cromar essa peça, ela fica uma peça de fábrica. Nós sabemos disso. Depois que a WM cromagem botar a mão, ela vai voltar assim que parece que saiu de uma indústria. É isso aí, velho. Vamos lá, rapaziada. Outra moto agora, hein? É emplacada agora. Braba. Ah, moleque. Já vamos olhar se não vaza naquela grangueira, né? Primeira coisa. Agora, rapidona, né? É, eu acho que ela podia ser mais rápida, talvez, com outro carburador. Porque esse aqui aberto assim é pior, né? Eu pensei que ia falar assim, eu podia ser mais rápido com outro piloto. Eu acho que o escape novo tem tudo pra ficar um negócio bem mais legal, né? Esse aqui acaba vazando um pouquinho de ar, tá barulho xoxo, né? Ah, vaza bastante lá nas emendas, lá. Olha o night do escape, até que essa aqui aquece um pouco. Olha só, pra vocês lembrarem. Esse aqui é o escape que a WMS fez pra 99 de dois motores, rapaziada. Olha isso. Perfeição, né? Isso que nós cozinhamos ele já, fazendo os kits de fogo. Ah, deixamos o cano vermelho, cara. Pra que ele pegava fogo. Tava incandescente, né? Quase que botemos fogo nela já. Muito braba, rapaziada. Meu Deus do céu. Agora, a vantagem é que nós estamos com o chassi do bom. O chassi tá forte. Ali foi de segunda, vocês viram, né? Sentiram o nível da menina. Que da hora, cara. Eu ainda tô com uma certa preocupação, rapaziada. É esse carburador, porque ele tá todo muito mal encaixado aqui. E tá correndo um sério risco dele cair fora. Então, nós precisamos urgentemente comprar alguma coisa mais da hora de competição. E prender ele melhor ali também, tá? Mas, fora isso, cara. Por ser uma coisa colocadinha aí assim, ó. Ele já tá surpreendendo. A moto, muito boa. Muito forte mesmo. Tá da hora demais. E agora, ó. Temos uma CG, então. Documentada. Tem que botar a plaquinha nova agora. Já transferimos pro nosso nome. Ah, brabeza. Rapaziada, pira na loucura que eu faço, cara. Ô, se liga. Participa do sorteio do Mini Fusca, que tá da hora demais. Que nós vamos trazer uma coisa de duas rodas. Muito da hora em breve. Pra vocês, rapaziada. Deixando só o spoiler, então. E agora, ó. Próximos vídeos aí, podemos andar na rua com essa braba aqui. Porque ela tem documentação. Não vai livrar nós de algum BO, né? Mas, tem documento. Continue, continue. Tá da hora, velho. Agora o chassi tá forte. Eu tava dizendo pra galera. Agora podemos dar ele pra derreter. Tá pra caramba. Só caiu o farol. Também. Tem a orelhinha aqui, ó. É, já tava meio... Também, desce uma perdida ali. Eu pensei que ele ia cair. Perdida nada. Aquilo ali é achada, não é perdida. É achada. Ó, não vazou. Isso aqui ficou muito louco. Acho que ficou quase tão legal, rapaziada. Quanto o carburador. Vocês não acham? Olha aqui. Um mini radiador. Acabou sendo quase um mini radiador. O vento passa ali e esfria, não é não? Faltou só as aletas. É. Fazer uma... Se tivesse as aletas ali, seria um mini radiador. É, cara. Eu vou dizer pra vocês que uma mixariazinha, ele esfria. Se botar um certo... Ah, um outro dissipador de calor aqui. Acho que fica quase um... Que ele ia dizer, eu vou soldar umas aletinhas nele aqui que vai ficar top. Ah, se o cara fizesse uma caixinha mesmo de alumínio aqui, galera. Vai ter embora. Com os furinhos. Vai ter embora, rapaz. Vai ter uma caixinha. Tá achando que agora é Master Puller. Agora é. Rapaziada, ó. Feliz demais. Motoca documentada. Tá muito da hora. Ó, participa do sorteio do Mini Fusca. 53 centavos o bilhete. Tá aí na descrição, no primeiro comentário que o carrinho tá sensacional. E, ó, tamo trazendo só coisas top pra vocês. Olha o capricho disso. Eu nem consigo falar muito que o som tá alto, hein? Não, aqui tá menos da metade. Sonzinho nos dois lados aqui, ó. Nas duas portas, né, cara? Nos ladinhos aqui, ó. Liga a sinaleira aqui. Olha aí. É tudo imitando o Fusquinha mesmo. Esse motor, ele tem ré. Então, ele tem ré, neutro, primeira, segunda e terceira. São três marchinhas. Top demais. Bem forte ainda, hein? É muito massa. E ele já conta com um sistema da hora também. Vou ver se consigo mostrar melhor pra vocês. Ó, ele tem uma correiazinha aqui. E tem uma ventoinha, rapaziada. Aqui, ó. A todo momento que ligou o motor, ela é tocada pelo virabrequim. E fica formando o vento pra jogar ali no cilindro e no cabeçote do motor. Mas olha aí. E aí. I'm sorry that I stole your car Ain't got those tattoos on my arms That don't mean shit to me Maybe you should pull the alarm So I don't take it way too far Die before I'm torn I'm sorry I'm sorry I'm sorry, mom My siblings are perfect and I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name